Nesses últimos tempos, nós nunca ouvimos tanto falar sobre ter uma alimentação saudável e conseguir cultivar um corpo perfeito. É, o Brasil, afinal, é o segundo no ranking dos países que mais têm academias, pois 70% da população brasileira se preocupa com o bem-estar do corpo. Mas você já ouviu falar em academia para a mente? Pois é, é uma novidade que chegou em Vitória há menos de um mês e já está fazendo muito sucesso. Conheça agora a Escola Supera! Maíra, quais são os exercícios que vocês trabalham aqui na Supera? A gente trabalha principalmente com jogos lúdicos, que trabalham com raciocínio, concentração, planejamento e estratégia. Neuróbica, que são atividades que colocam o cérebro para trabalhar de maneira diferente da usual. Dinâmica e bastante exercícios com abaco também. E o interessante é que além de você estar exercitando a sua mente, fazendo exercícios para o cérebro, você está se divertindo, né? Porque eu acho que essa também é uma das intenções desses jogos. Isso também é muito importante, porque na verdade, quando a gente está trabalhando, fazendo as contas, a gente acaba cansando. E nos jogos a gente trabalha todo esse raciocínio lógico, essa percepção visoespacial de maneira mais lúdica. Então você faz e brinca ao mesmo tempo. E quais são as diferenças que você pode perceber nos alunos, quando ele chega aqui na primeira aula e quando ele completa o curso? Olha, o que a gente pode perceber é que, em geral, as pessoas chegam aqui reclamando muito de falta de memória, de concentração. E quando a pessoa termina o curso, a gente percebe que o raciocínio dela está bem mais ativo, que a concentração melhorou muito, que ela tem uma capacidade de organização de pensamento, que até então ela não apresentava, que a memória agora está muito mais clara, que ela consegue se organizar para trabalhar em casa. Ela leva os benefícios do curso para a vida pessoal, para aquilo que ela faz diariamente. Aqui nós utilizamos um conjunto de ferramentas específicas para fazer ginástica para o cérebro. Que a ginástica para o cérebro é o desenvolvimento cognitivo, é a aprendizagem. Porque o cérebro, ele ganha quando ele aprende. E aprende a vida toda. Desde criança, adulto, terceira idade, todo mundo pode aprender e melhorar a sua atividade cerebral. Nós trabalhamos com cinco ferramentas, que se constituem no uso do ábaco, que é a calculadora mais antiga da humanidade, tem mais de 2.500 anos. Você vai fazer cálculo nesta ferramenta. Nós utilizamos atividades que vão proporcionar a lateralidade do pensamento, ou seja, o cérebro vai aprender a pensar de maneira ampliada. Nós trabalhamos com neuróbicas, que a gente chama, né? São as aeróbicas do neurônio, que na verdade são exercícios que forçam os neurônios a terem atividades diferenciadas e também com dinâmicas para as pessoas se desenvolverem, se relacionarem e também vídeos motivacionais. A academia, na verdade, a Supera é uma atividade que consegue beneficiar a todos. Se você associar exercício cerebral com exercício físico, você vai ver que é do mesmo jeito. Quem faz exercício físico faz para sentir melhor, para melhorar sua performance. Quem faz exercício cerebral é a mesma coisa. Você exercita o cérebro e melhora a sua performance em qualquer atividade e em qualquer momento da vida que você tiver. Então, o fato é que é uma coisa extremamente simples. Quem vem aqui sabe e gosta e vê que é simples, é lúdico. E com essas atividades, as pessoas fizeram aquilo que é absolutamente necessário, que é desafiar o cérebro, exercitar o cérebro. E dessa maneira conseguir os benefícios, que são muito amplos. Então, nós podemos atender pessoas de diversas idades, pessoas com suas diversas dificuldades, de uma maneira extremamente simples e com resultado relativamente rápido. Faça a Supera e você vai ver a diferença que você vai ganhar para o seu cérebro, na sua performance, no seu desenvolvimento. É, gostaram dessa novidade? É um estudo super recente, tem um pouco mais de 20 anos. Então, você que quer conhecer um pouco mais da Supera e saber dos exercícios e da metodologia, é só procurar a Escola Supera na internet e achar o endereço e o telefone. Então, você vai ter um pouco mais de 20 anos.